E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal, vamos aqui levantando o FIM X8 SE 2022, trem bala dos dados, hoje passamos entre os bairros Nova Carapina 1 e 2 na Serra pessoal, um trecho conhecido como Tobogã, eu tive que cortar caminho por conta de um acidente nesse trecho, foi uma carreta carregada com óleo, 23 mil litros de óleo derramado, aí eu não estava com drone na hora, fui, peguei o drone e levantei já a tardezinha só para filmar o local onde houve o acidente, já que quando eu encostei a moto eles estavam dois guindastes tentando levantar aquela carroceria, o tanque de combustível, mas não assisti até o final, voltei na moto e vim embora, e levantei o drone já no finalzinho da tarde, para filmar o local, ver se eles colocaram o pó de serra, porque é um local de subida e descida, meio curva, e eu imaginei antes de eu passar ali o pó, mais tarde ou amanhã, resolvi levantar o drone para ver se eles jogaram o pó de serra, se o tráfito já estava liberado, ali já está dando para ver, foi lá naquele tumulto lá, e por surpresa, eles ainda estavam tentando tirar o tanque que estava atravessado na rua, foi o seguinte pessoal, a carreta estava descendo essa ladeira aqui, para onde o drone está virando, para subir lá, quando chegou lá em cima, um guincho, um gancho lá quebrou da carreta, e o tanque desceu e a carreta subiu, e a carreta desceu, bateu ali na quina onde está a caçamba daquele caminhão branco lá, na direção do pé de coqueiro, abriu um buraco no muro, e ela deitou ali, atravessando no meio da pista, e aquela mancha preta lá é óleo que entornou, 23 mil litros de óleo jogado naquele córrego ali, e ali onde tem um mato ali ó, olha lá, do lado esquerdo, vão corre, e vai terminar lá no finicão, finicão lá embaixo, então ali está tudo cheio de óleo, inclusive tem gente que pesca ali à noite, no DIVEN, e tem uma estilata criada, então está tudo morto uma hora dessas, ou quem pescar lá, passar a noite, não vai precisar de óleo para fritar atilata, mas óleo já vai ter bastante, e é isso aí pessoal né, é brincadeira da parte, eu fazendo esse comentário aqui, ali eu tô dando um zoom, filmando, lá já é o bairro Porto Canoa, bairro Silite, ali para baixo ali é o bairro Nova Carapina 1, bora continuar fazendo um giro aqui, o ônibus fazendo a rotatória lá do bairro Nova Carapina 1, virando para o bairro Nova Carapina 2, embaixo ali é a rotatória da fronteira, descendo a câmera aqui pessoal, o acidente está logo ali embaixo, só ajustar, sendo que o sinal estava muito ruim, o sinal do drone, porque ele estava atrás do prédio, tinha um prédio de obstáculo, aí não deu para filmar legal, aí eu estou fazendo uns cortezinhos aqui, e o drone ativou o RTH, e aí eu já estou voltando com ele para o mesmo local do acidente, depois, porque ele voltou só, desculpem aqui o Google Assistante aqui, interrompeu, aí eu voltando ali ó, já dá para ver o acidente lá embaixo lá, até o final do bairro, Nova Carapina 1, aqui ele corre lá do lado esquerdo pessoal, está tudo cheio de óleo, o óleo escorreu para lá, está vendo, e vai lá para o pinicão, lá para cima lá ó, ali eu estou dando um zoom, para mostrar mais de perto, guarda municipal está aqui embaixo, guarda de trânsito, lá em cima também, falou que quem tentar descer aqui vai ser cortado, eu tinha deixado a moto lá em cima, para evitar a aglomeração, resolvi não ficar até o final, e acabei, surpreso, que já era quase 6 horas da noite, a carreta estava lá ainda, e eles tentando tirar, mas é isso aí pessoal, vou deixar vocês com as imagens aí, e vou deixar rolar o finalzinho da música aí, beleza? agradeço a todos os inscritos do canal, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dá aquele like, e é isso aí, e se for possível compartilhe o vídeo, beleza? E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.